Fala meu povo, terçou e nós está trazendo aqui mais um corte, mais um vídeo top aí para vocês, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia, para você já amanhecer bem informado, porque na Oeste Sem Filtro é sem filtro mesmo, né? Eles trazem a notícia verdade e verdadeira, aquele famoso preto no branco, quero já deixar os créditos ao canal Oeste Sem Filtro, pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sino das notificações, não esqueça de ao final do vídeo deixar o seu comentário que vocês estão achando desse cenário político brasileiro hoje, onde o Barbudinho vem cometendo cagada em cima de cagada, ministro Alexandre de Moraes e Pacheco passaram maior mico, pagaram maior mico na Argentina, né? Teve a palestra cancelada, é porque os caras são muito amados aonde eles vão, tem gente querendo ver eles aonde eles vão, né? Já o Bolsonaro, esse daí, imagina, Bolsonaro lá na Argentina, não ia precisar nem avisar, né? Que o povo descobre, né? Ele, você não precisa nem avisar, o povo descobre, aonde ele vai? Se alguém descobrir, ó, Bolsonaro tá vindo aí, já vira aquela loucura de gente, esse é o ódio, o cara que é odiado, que destruiu tudo e etc e tal, segundo as vozes canhotas, né? Vamos lá assistir esse vídeo. Bom, e hoje o jornal Estadão descreveu o ministro Gilmar Mendes como um juiz sem juízo. O veículo criticou o magistrado por sugerir, em entrevista ao próprio jornal, na última quarta-feira, que Jair Bolsonaro é culpado antes do fim do processo legal. No editorial, o Estadão diz, abre aspas, a verborragia de Gilmar Mendes não seria um problema se ele fosse não o magistrado da mais alta corte do país, e sim um analista político. A ele, ao lado de seus dez colegas de Supremo, caberá julgar em breve os atos, fatos, materiais e personagens que foram objeto da análise da entrevista. Sob qualquer ótica, portanto, é desfuncional o ministro do STF antecipar juízo fora dos autos e comentar em público sobre um tema em análise, presente ou futura, da corte, fecha aspas. Augusto Nunes, quero te ouvir sobre esse editorial do Estadão, que foi publicado hoje, criticando aí as falas do ministro Gilmar Mendes, numa entrevista que ele concedeu aí na última quarta-feira. Corretíssimo. Hoje o Gilmar Mendes, antes de ser ministro do Supremo, antes de ser o decano, ele é o líder da bancada da maioria. É o líder do grupo que controla o Supremo Tribunal Federal. No discurso que ele fez aí, que a gente reproduziu, o Barroso diz, né, agora com as instituições que estão funcionando, é possível discordar de medidas governamentais e das decisões do Supremo também? Eu discordo. Eu discordo. Como é que ele só fala fora dos autos? Como é que ele está falando fora dos autos? Ele está falando há anos fora dos autos. Eu não conheço, não sei o que ele diz nos autos, porque lá ele só cita autor alemão. Ou para falar platitudes, né, uma bobagem. Atrás da outra... Ele está aqui chamando de anões morais os parlamentares, dizendo, não, não pode conceder amnistia para o Bolsonaro, Bolsonaro fez uma confissão, etc., etc. Isso é um político que está lá por acaso. Agora vai ficar mais sete anos, uma coisa dessas, qual é? E ele oscila. E ele oscila. Ele não dá para dizer, não existe a jurisprudência do Gilmar Mendes. Amanhã ele pode estar dizendo outra coisa, sempre contra os interesses do país. Está aí, ofende pessoas. Ele é, distribui fake news, contra pessoas, protege bandidos. E agora, como é que pode um supremo ter a confiança de alguém, me referindo à pesquisa? Se o supremo, que é contra a amnistia, não para de amnistiar bandidos. Fazendo com esse negócio dos, começando pelo Toffoli, o que eles estão fazendo com essas delações premiadas com o dinheiro, devolvido ao que deveria ser, é amnistia. É amnistia. Eu acho, aliás, que a gente deve providenciar imediatamente algumas provas materiais que um jeito aparece confessando o que fez. O Joesley Batista, por exemplo, dá um longo depoimento, que ele esqueceu de apagar e mandou lá a fita e aparece, dizendo que ele providencia homens ou mulheres para os clientes dele. Os parceiros masculinos, no caso. Diz isso, ele está bêbado, contando tudo para um comparsa dele. Acho que a gente devia pegar essas confissões e começar a mostrar para ver o que é absurdo que é a anulação de provas robustas, imateriais, de confissões feitas, ele não estava no pau de arara, não. O Joesley, quando contou aquilo e tantos outros, eles estavam falando a verdade. E eles anulam a verdade. A verdade prevalece. Nós vamos mostrar aqui. Bom, agora são 18 horas e 30 minutos. O pedido de anistia aos condenados do 8 de janeiro, feito por Jair Bolsonaro no ato em São Paulo, não deverá ser atendido. Segundo a reportagem da Folha, os ministros do Supremo já avaliam que caso o pedido do ex-presidente seja aprovado pelo Congresso, o texto será anulado pela corte por maioria de votos. Integrantes do STF afirmam reservadamente que o precedente firmado na anulação do indulto concedido ao ex-deputado Daniel Silveira por Jair Bolsonaro é um parâmetro. Na ocasião, o Supremo decidiu que crimes contra a democracia não são passíveis de anistia, graça ou indulto. Atualmente, tramita no Congresso um projeto apresentado pelo senador Hamilton Mourão para anistiar os condenados por crimes de golpe de Estado e também de abolição violenta do Estado de Direito. Ana, quero te ouvir, falamos bastante aqui, alguns ministros do STF gostam, estão falando muito fora dos autos. Essa é mais uma, uma apuração de bastidor da Folha de São Paulo, dizendo que mesmo que o Congresso aprove uma lei de anistia, a Suprema Corte vai barrar a anistia em relação aos condenados do 8 de janeiro antecipando o juízo de uma causa que provavelmente deve chegar ao Supremo. E aí questionamos mais uma vez, não é, Paula? O que estamos questionando há muito tempo aqui, até quando o Congresso vai seguir de joelhos, assistindo, né? De joelhos, esse abuso e essa interferência do STF em prerrogativas do Congresso. Ponto. Se há uma prerrogativa do Congresso e o Congresso passar o que quiser passar ali, porque são os representantes diretos do povo, o STF simplesmente vai barrar as canetadas tirânicas, como tem feito? Esse é o grande questionamento. O senhor Arthur Lira, o senhor Pacheco vão continuar simplesmente aceitando tudo isso? A pergunta é retórica, porque nós já vimos que vão continuar aceitando tudo isso. Então não adianta, estamos falando de um projeto importante sobre anistia a presos políticos também, a perseguidos políticos, que todo aquele trâmite das leis, vandalismo, depredação, patrimônio público, que tudo isso seja aplicado àqueles que de fato cometeram esses crimes. Mas nós sabemos muito bem que nas centenas e centenas de presos do 8 de janeiro há pessoas inocentes, há pessoas que estão sendo condenadas a 15, 16 anos de cadeia por estarem se escondendo dentro desses prédios do vandalismo e da confusão que estava acontecendo lá fora. A questão não é nem esse projeto de anistia apenas. A questão é que todo o projeto de lei que passar no Congresso, democraticamente, de maneira republicana, obedecendo a Constituição e o Supremo hoje, com uma composição política, não gostar, eles vão vetar. E aí Augusto, também você já tinha comentado sobre essa questão da anistia, não ser uma prerrogativa do Judiciário do Supremo Tribunal Federal, agora a gente traz aí essa informação de bastidor da Folha de São Paulo, falando que se o tema chegar ao Supremo, provavelmente vai ser derrubado aí por maioria dos ministros da Corte. Quero aproveitar para trazer aqui comentário, o pessoal está se manifestando bastante no nosso chat em relação a esse assunto, que é um tema muito caro para muitos brasileiros, inclusive que acompanham aqui o Eço Sem Filtro, o Roberval Ribeiro Gonçalves disse, quem foi eleito para criar leis foram os congressistas, não o STF. Augusto. As leis e a Constituição, tudo, todos os códigos legais, afirmam taxativamente que a concessão da anistia é coisa do Congresso, ponto. E que a concessão do indulto e da graça presidencial é coisa do presidente da República. Se vocês quiserem ter certeza disso, podem conferir o livro Direito Constitucional, escrito por um professor de Direito da São Francisco chamado Alexandre de Moraes. Antes de ser ministro, ele escreveu tudo isso. Agora ele tenta revogar na prática o que é ponto pacífico. É isso aí, eles têm de mudar tudo. É o Congresso que discute isso. A opinião de um ministro do Supremo é só mais uma opinião. Não tem a menor importância do ponto de vista legal. Não há desdobramentos. Ele acha isso. Como disse num vídeo o Alexandre de Moraes, gostemos ou não, a graça e o indulto são atribuições do presidente da República. A concessão é uma atribuição. E a anistia é o Congresso. Eles estão pensando que é a primeira anistia que se discute. Ou que só houve duas. Essa que está sendo discutida agora e a de 79. houve várias anistias ao longo da história do Brasil, da história da República Brasileira. E o Congresso e o Supremo nunca se meteu nisso. Não é problema deles. Não é com eles a feitura aí do projeto. Que é votado e ponto final. Ponto final. Como eles decidem? Esse não, não pode ser anistiado. Eles só anistiam os devedores, os ladrões que roubaram o dinheiro do brasileiro e que agora estão por generosidade, para dizer o mínimo, do ministro Toffoli deixando de pagar. Então é o seguinte, eles que vão e leiam os ministros sobre a anistia e sosseguem. Não é problema deles. E outra coisa, há pouco nos referimos aqui à individualização da pena. E a desculpa do Alexandre de Moraes, que sem individualização da pena, nenhum processo é legal. Alexandre de Moraes não, eles estavam no mesmo lugar. Estavam sendo, por exemplo, apedrejados. Todos sem culpa. Então prende o general G. Dias. Ele estava lá. Ele estava lá e disse, não, mas lá você ficou provado que ele era só um guia turístico. Porque apontava saídas para os visitantes. Tá bom, tinha muita gente que não fez nada. E gente que está presa era que gritou, que gritava, não quebra, não quebra. Como mostram os vídeos. Então é isso. O Supremo fica na dele. A anistia depende apenas de uma campanha popular. Três ou quatro manifestações, como essa última da Paulista, resolvem o problema. Bom, e depois de Jair Bolsonaro reunir cerca de 650 mil pessoas na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, movimentos sociais e partidos de esquerda estão preparando atos em diferentes cidades do país no final deste mês. Segundo os organizadores, um dos temas será a rejeição à proposta de anistia, que poderia beneficiar os condenados pelo 8 de janeiro e também o pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pioto, antes de te ouvir, eu vou pedir só para a produção para a gente exibir na tela, porque essa manifestação, esse ato aí na Paulista foi o tema da capa da nossa edição da Revista Oeste, a capa assinada por Augusto Nunes, o teste da Paulista não falha, acabou o medo. E aí Augusto, inclusive, faz uma provocação dentro do texto aí, do artigo que foi publicado nessa edição de Oeste. Ele diz o seguinte, os lulistas acham que a manifestação não foi tão grande, façam outra maior. Então, está aí feita a provocação de Augusto Nunes nesse artigo. E agora, então, eles estão convocando para um ato, agora em algumas capitais aí do país. Vamos ver no que vai dar essa manifestação da esquerda. Bom, convocação pode se fazer, nós defendemos a liberdade de expressão, de manifestação, podem fazer também. Mas tem que levar de graça, porque essas pessoas que foram aí no domingo, não ontem, no domingo da semana passada, foram de graça, foram por conta própria, ou seja, pelo desejo de defender o Estado Democrático e Direito. Tanto que não teve faixa nenhuma de ataque a ninguém. Será que a esquerda vai ser capaz de não atacar ninguém e defender o Estado Democrático e Direito na manifestação que está planejando? Só voltando à questão da anistia, bom, já foi dito praticamente tudo aqui, isso é assunto do Congresso Nacional, mas tentou-se reverter a anistia, ou reverter em parte a anistia de 1979, acho que no ano de 2010. Naquela época, o ministro Eros Grau, no Supremo Tribunal Federal, teve um voto de três horas negando todas as reclamações que fazia, por exemplo, a ordem dos advogados do Brasil, numa garantia de segurança jurídica, garantindo que a anistia é ampla, geral e restrita, como ela de fato foi irrestrita, ou seja, ela não poderia se retroceder. E esse voto do ministro Eros Grau, é importante dizer isso, lá no Supremo Tribunal Federal, num Supremo que pacificava o país, é sempre bom fazer essa divisão desse Supremo com o Supremo do passado, teve, por exemplo, elogios eloquentes do ministro Gilmar Mendes, que continua na corte, também do ministro Macorelli Melo, ou seja, de vários ministros extremamente importantes, os mais experientes da época. Tomando pelo valor de face da reportagem do jornal Folha de São Paulo, porque diz que está se falando isso reservadamente, porque senão seria de novo antecipação de voto, e isso gera até impeachment do ministro Supremo, teoricamente. Mas tomando pelo valor de fato que isso realmente seja verdade, o valor de face dessa reportagem, de novo, este é um assunto do Congresso Nacional. Ponto. Bom, agora a gente vai falar sobre economia. Bom, pessoal, é isso aí. Essa eu pago até para ver, hein? Pago para ver, porque eu estou doido para ver esse povo. Eu estou doido para ver esse povo. Quero saber de onde esse povo dessas maquininhas saiu. Porque a gente só viu esse povo nas maquininhas. Depois esse povo sumiu. Gente, eu quero ver. Mas com verdade mesmo. Não estou aqui tirando onda, não. Eu acho que não vai existir. Acho que não vai aparecer ninguém. Vai ser um gato pingado aqui, outro gato pingado ali. Com quase certeza. E olha que eles estão se movimentando. Ó. Bem antecipado. Eu acho que o pão com mortadela já deve estar. Ó, vai ter pão com mortadela. A gente vai pagar o ônibus para buscar. Acho que vai ter o ônibus para buscar e levar mais o pãozinho com mortadela. Aquele 30 pila para... Já sabe, né? Pelo menos é relatos que eu ouvi, tá? Estou falando aqui de relatos que eu ouvi ao vivo em cores. Ao vivo em cores de pessoas que falam. Não. Ele dava 30 malandros. Ah, não. 30 malandros. E mais um pãozinho com mortadela. Um pãozinho com cachorro quente. Um refrigerante para a gente se manifestar. Gente, eu estou ouvindo. Estou falando. Eu nem gostava dele. Eu só fui mesmo porque eu estava precisando. Eu ouvi isso de pessoa. E assim, infelizmente, né? Uma situação bem triste, bem complicada, né? As pessoas que vão nesse tipo de coisa estão passando. Até não desejo isso para ninguém, né? Nem para inimigo. A gente desejar que a pessoa... Passe algum tipo de necessidade, de fome. Sim, isso aí é horroroso, né? Mas foi relatos aí que eu ouvi. E os caras estão fazendo de tudo para taxar os aplicativos. Tem alguns motoristas que são bocós? Tem. São em on? Tem. Eles não estão entendendo a gravidade desse negócio aí, né? Eu já fui motorista de aplicativo e sei e afirmo. A maioria dos motoristas de aplicativo não querem vínculo nenhum com o governo. Não querem assinar carteira com o Uber. Eles não querem isso, gente. Não querem até porque não tem como. Se eu estiver que fazer esse tipo de coisa, os ganhos vão cair. Cair muito, 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 muito. Só quem é autônomo aí sabe a diferença que tem de você estar com a carteira assinada e não assinado, né? Quem saiu, quem se libertou da carteira assinada, eu posso garantir que essa pessoa não quer voltar a assinar a carteira dela, tá? Autônomo, pessoa que trabalha, né? Quem se libertou dessa opressão aí, eu afirmo com toda certeza. Essa pessoa não quer mais, nunca mais voltar a ter que bater aquele pontinho, ter aquele negócio ali. Não, você tá segurado aqui, ó. Qualquer coisa que acontecer, você tá segurado. Tudo conversa fiada. Você pode fazer até uma previdência por fora aí se você for querer trabalhar de autônomo, né? É até melhor, né? Mas isso é assunto pra outra hora.